Bom, Pinguim, em cruzamento, em regra geral, a preferência é de quem vem pela direita, mas a gente tem alguns locais, por exemplo, que a preferência é de quem está em via de maior porte, quem está na esquerda. Um exemplo é a Conte Bittencourt, que é a via de maior porte, que cruza, por exemplo, com a Ernesto Brasílio. A Ernesto Brasílio, nesse caso, mesmo estando à direita da Conte Bittencourt, ela não tem preferência, não é uma via preferencial, embora a gente sempre orienta que, quando a pessoa tem dúvida sobre o cruzamento de preferência ou não, que parem nesse cruzamento, façam observação e vão ingressar nessa via com cuidado e com segurança. Ok? Até a próxima! Olá, Pinguim, quem tem direito ao seguro DPVAT são todas as pessoas que têm acidente envolvido no trânsito. E detalhe, não são danos materiais, são só danos pessoais. Podem ser despesas hospitalares, que cobre até R$ 2.700,00, despesas por invalidez permanente e morte, que cobre até R$ 13.500,00. Ok? Para se requerer esse seguro, isso aí tem muitos detalhes, vai variar, tem várias situações que podem ocorrer, não é tão simples assim, mas aí eu vou orientar aqui, entrar no site do DETRAN, tem todas as, para cada tipo de situação vem especificando como requerer esse seguro. Ok? Até a próxima! Bom, Pinguim, o pneu ele é o seguinte, como vocês vão poder observar aqui na foto aqui ao lado, o pneu ele tem a parte de cima que tem o contato com o solo, que são o que chamamos de sulcos, os pneus. Dentro desses frisos, nós temos o que chamamos de TWI. Esse TWI, ele tem uma altura de 1.6 milímetro, ele é uma especificação, um indicador que quando os sulcos, com decorrer do desgaste, vão se igualar com o TWI, que tem exatamente 1.6 milímetros, é o momento de se trocar o pneu. Ok? Qualquer dúvida, o site da Autoescolularia, que está passando aqui embaixo, aqui, tá? E até a próxima! Bom, Pinguim, a respeito da iluminação do veículo, tem algumas especificações, né? A lanterna, em especial, ela deve ser utilizada quando começam a entardecer ou está neblinando ou chovendo, né? Mas com a ideia de você ser visto do que propriamente ver. No caso de farol baixo, ele tem uma ideia de você circular dentro de centros urbanos, né? Ou em rodovias quando se cruza com outro veículo. Então, na verdade, para você conseguir ver, ser visto sem agredir o outro condutor, né? A visibilidade dele. E no caso de farol alto, é necessário em rodovias, né? Sem nenhuma iluminação e sem nenhum veículo em sentido contrário. Ok? Qualquer dúvida, site da Autoescolularia, né? E até a próxima! Bom, Pinguim, ultrapassagem, o procedimento correto é quando nós estamos atrás de um veículo, já observar, primeiramente, antes de iniciar a manobra, se não vem um veículo já fazendo ultrapassagem, né? Senão a gente vai acabar colidindo com ele lateralmente. Então, se isso a gente observar no retrovisor, não tiver vindo nenhum veículo, a gente sinaliza, né? Obviamente que a gente tem que ver, analisar a potência e distância, para que a gente consiga fazer essa ultrapassagem. Sinalizamos para a esquerda, vamos fazer esse movimento, né? Para a esquerda, para outra pista. Quando concluir, ou estiver fazendo ultrapassar, a gente vai observar o retrovisor da direita. E só vamos retornar a nossa pista de origem quando a gente conseguir visualizar o veículo que nós estamos ultrapassando. Daí a gente vai ligar a seta novamente, né? E retornar a pista de origem e seguir em frente. Ok? Até a próxima. Qualquer dúvida, é o site da Autoescola aqui. Bom, Pinguim, para poder conduzir o ciclomotor, que são de 49 cilindradas no máximo, São a Jog, né? São essas motonetas menorzinhas, né? Necessita de ACC. É a autorização para conduzir o ciclomotor. Ele tem o mesmo procedimento para se tirar uma habilitação, só que quando chega no exame prático, o exame é feito no ciclomotor. E ele não pode, você não pode circular com esse ciclomotor em vias de trânsito rápido, nem rodovias estaduais e federais, só em algumas vias de centros urbanos. Ok? Qualquer dúvida, é só entrar no site da Autoescola Laria. E até a próxima. Bom, Pinguim, o vencimento de IPVA, muita gente confunde licenciamento e IPVA, acha que é a mesma coisa. E o IPVA, na verdade, é um imposto que a gente paga anualmente, né? E ele vai de acordo com o final da placa. Podemos circular com o veículo, com o documento e o IPVA pago. Contudo, já tem uma outra data que é de licenciamento. Nós faz o agendamento, também é de acordo com o final da placa. E após essa data, não pode mais circular ainda que esteja com o IPVA pago. Só depois do licenciamento, que é a famosa vistoria anual. Qualquer dúvida, site da Autoescola Laria e até a próxima. Bom, Pinguim, em rodovias, normalmente, que são de mais de uma pista de rolamento, sendo uma ou duas, mais de duas pistas de rolamento em um sentido e duas em um sentido contrário, tem retorno, já projetado nas rodovias. Agora, em vias, como a gente pode observar aqui, ao lado, aqui na foto, né? São vias que têm só uma mão de direção e a contramão. E, normalmente, é muito difícil encontrar um retorno. Então, o procedimento é, eu vou para o acostamento à direita, observo se vem veículo no meu sentido ou no sentido contrário. Quando existe uma oportunidade, eu cruzo a pista jogando o meu veículo para o lado do acostamento do outro sentido. vou seguir em frente e observar novamente no meu retrovisor à esquerda se eu posso retornar à via e, assim, tendo essa oportunidade, eu ingresso na rodovia e sigo em frente. Qualquer dúvida, site da Autoescola Laria e até a próxima.